Patrícia França Monteiro de Oliveira nasceu em Recife, Pernambuco. A artista começou a atuar no teatro ainda na infância, atuando em peças na sua cidade natal. Em 88, após passar por vários espetáculos, Patrícia passou a trabalhar como garota propaganda da capital pernambucana, fazendo vários comerciais na televisão. Ficando cada vez mais reconhecida pela beleza e talento, logo Patrícia veio a fazer seu primeiro trabalho como atriz na televisão, sendo a protagonista da minissérie Tereza Batista. Eu acho que vai durar um pouco, vai ser fácil não, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir ensinar a Dona Joana a assinar o nome. Após o sucesso em sua primeira produção, Patrícia fez mais um papel de destaque, desta vez estreando nas novelas, interpretando Maria Santa, a santinha da novela Renascer. Inácio, eu vou fazer de conta que eu não ouvi o que você disse, porque se eu tivesse ouvido eu ia ter que lhe mandar embora. E meu marido não ia gostar disso. Pode não lhe parecer, mas ele lhe quer muito bem. Ainda em 93, veio mais uma protagonista em seu currículo, desta vez como intérprete de Cláudia, na novela Sonho Meu. Ah, Alice, eu já passei por muita coisa nessa vida. Não vou adiar mais nada, não. Esse doutor Lucas, ele não sabe com quem se meteu. Fez ainda várias participações em programas e séries, além de vários trabalhos no teatro. Em 96, voltou a ter papel fixo nas novelas, vivendo Lucilene na novela O Fim do Mundo. No mesmo ano, deu vida a Madalena Sobral na novela Salsa e Merengue. Não eram verdadeiros. Conheço, Eugênio. Um dia vocês vão se entender. Acredita nisso? Ainda nos anos 90, Patrícia fez participações no Você Decide e na série Mulher. Ainda foi Clarice em Suave Veneno. Eu só conheci a minha mãe. E ela morreu já faz tempo. Sabe, eu tenho uma vida muito dura, eu trabalho, mãe. Meu jantar não é alegre assim. Eu janto sozinha. E quando tenho tempo de jantar? De volta às novelas em 2001, ela foi Bianca em A Padroeira. Ficou três anos longe das novelas. Voltando em 2004 para dar vida à doutora Sofia em Chocolate com Pimenta. Dona Margot, a senhora pode declarar a este tribunal? Que profissão exercia até ser dona do hotel? Neste mesmo ano, ela foi contratada pela Record, interpretando Rosa em A Escrava Isaura. Oi, eu desejo uma feliz viagem de lua de mel lá nas Europa, viu? Quer dizer, na Europa. Sua bênção, meu pai. A partir daí, virou figura constante em novelas da Record, atuando em prova de amor como Diana, Luz do Sol e em Poder Paralelo, Vivendo Nina. Ficou alguns anos afastada da televisão, voltando em 2014, quando foi convidada para viver Delma em Malhação Sonhos. Em 2021, ela fez seu último trabalho nas novelas e na televisão até então, sendo Bila na novela bíblica Gênesis. Com mais de 30 anos de carreira e vários personagens marcantes, no cinema, no teatro e na televisão, Patrícia França com certeza ficou marcada por seus vários papéis inesquecíveis. Hoje ela está com 51 anos e também é cantora. A artista foi casada com o saudoso ator Ilha São Paulo entre 95 e 97 e com o analista de sistemas Paulo Lins entre 99 e 2006, com quem teve a primeira filha chamada Fernanda. Desde 2008, ela é casada com o empresário Wagner Pontes, pai de seu segundo filho Gabriel. Em uma de suas aparições mais recentes na televisão, Patrícia foi convidada do Faustão Nabande, onde falou um pouco sobre a carreira na atuação. Eu acho que a instabilidade da profissão é o que nos leva adiante, é o que nos desafia, porque a instabilidade existe para qualquer ator, em qualquer patamar. O hollywoodiano mais brilhante com o maior sucesso, ele vive a mesma instabilidade. Eu acho que é isso que nos desafia, disse a artista no programa, falando ainda que o lugar do ator é no teatro. Para quem não sabe, a novela Renascer, no qual ela teve papel de destaque, ganhará um remake na Globo. E Patrícia, que está longe do canal há vários anos, disse que não descarta a possibilidade de fazer um papel na novela, caso tenha um convite. Se for um bom papel, por que não? Se eu pensar em mim, simpatizar com a proposta, é claro. Confessou ela em entrevista recente ao site, na telinha. E para você, qual foi o papel mais marcante de Patrícia França na televisão? Você sente falta dela em papéis de destaque? Comenta aí embaixo para a gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa, e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau!